Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer renda francesa. Mas vocês vão falar, Débora, renda francesa? A gente já viu tanta renda francesa? Inclusive, a criadora da renda francesa é a Darcy Mara, né? Foi ela que fez, a gente fez o primeiro vídeo de renda francesa pra chinelinho no YouTube, né? Ela ia fazer um porta-copos, fez errado e virou a renda francesa. Bom, a renda francesa comum é essa aqui, toda juntinha. E aí, a Darcy teve uma ideia de fazer uma mais separadinha com pérola 6, mais delicada também. Então, gente, olha só, é essa aqui, tá vendo? Dá pra perceber, a florzinha não tá unida, ela fica... essa aqui, ó, olha, ela fica unida, certo? Nem terminou essa, já começa essa. Essa aqui não, ó, tem a florzinha, ela só é unida por essa pérolazinha, tá? Mas ela é mais separadinha, a gente fez com pérola 6, fica super delicado. E, se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellane, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário, o que você achou da nossa manta de renda francesa com pérola 6. Pessoal, e agora eu vou dar uma dica antes de falar dos nossos materiais. Quando você estiver fazendo, se você usar os 4 metros de fio, você vai fazer a mantinha inteira. Se você for fazer assim e fazer emenda, igual eu fiz aqui no vídeo, não faça emenda nessas pérolas 6 que unem as florzinhas, porque depois a gente vai usar pra costurar. Então, aí, não deixa ela entupidinha não, tá bom? Essa é a minha dica. Vamos, então, aos nossos materiais, porque pra fazer essa belezura, nós vamos precisar de... Os materiais que nós vamos utilizar são pérolas de 3 milímetros, pérolas de 6 milímetros, tesoura, fio de nylon 0,35, agulha pode ser 8 ou 9, e um alicate. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Eu cortei, pessoal, uns 2 metros de fio. Com 2 metros de fio, vocês vão ter emendas. Se for fazer sem emenda, é 4 metros. Aí, eu vou colocar uma pérola 6, uma 3, uma 6, uma 3 e uma 6, e mais uma 3. Então, eu começo com 3 pérolas número 6, e 3 pérolas número 3. Desço, vou até a ponta do meu fio. Se vocês cortarem 4 metros, o ruim é que ele fica embramando muito, enrolando, dando nó. Ó, cheguei aqui no fim, vou fazer meus 3 nozinhos. Um, todos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Puxo bem. Aí, eu venho com a minha agulha, passo, posso passar em uma pérola 6, uma pérola 6, uma pérola 3 e uma pérola 6. Puxo. Escondendo o nozinho. Essa ponta menor, eu corto bem rente. E aí, nós vamos trabalhar. Vou colocar uma pérola 3, uma pérola 6 e uma pérola 3. Então, olha, são 3 pérolas número 3 e 2 pérolas número 6. Volto nessa pérola 6 aqui. Aí, eu vou passar aqui, ó, uma, duas. Passo em uma pérola 3 e uma pérola 6. Novamente, coloco uma pérola 3, uma pérola 6, uma pérola 3, uma pérola 6 e uma pérola 3. Ah, 3 pérolas número 3 e 2 pérolas número 6, intercaladas. Nós vamos sempre colocar essa quantia, a não ser quando for fechar a florzinha da renda francesa. Então, eu vou passar agora, eu tenho que chegar nessa pérola 6. Eu passo nessa 3, nessa 6, nessa 3 e nessa 6. Ó, cheguei aqui. Novamente, uma pérola 3, uma pérola 3. Uma pérola 3, uma pérola 3. Uma pérola 6, uma pérola 3. Certo? Venho aqui. Passei nessa pérola 6. Aí, eu vou passar nessa 3 e nessa 6. Novamente, uma pérola 3, 6, 3, 6, 3. Ó lá. E venho aqui. Aí, eu vou passar 3, 6, 3, 6. Passei. Agora, eu vou contar as minhas pérolas do meio, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quando tá 6, já tá completo. Então, eu pego uma pérola 3. Essa pérola 3. Passo de volta nessa pérolazinha aqui. Já dá um pouco. Aí, passo aqui. Aí, eu vou colocar uma pérola 3. Uma 6 e uma 3. Porque, porque eu vou fechar a minha florzinha. Aí, eu venho nessa pérola 6. Aí, eu vou passar nessa 3, nessa 6. Passo nessa 3 e nessa 6. Fiz uma florzinha. Agora, eu vou fazer a próxima. Eu vou colocar uma pérola 3, uma 6, uma 3, uma 6 e uma 3. Agora, voltou ao que a gente tava fazendo antes. Passo nessa pérola de volta. Aí, eu vou passar nessa pérola 3 e nessa pérola 6. Coloco. Uma pérola. Mesma quantia. Três. Seis. Três. E vou passar de volta nessa pérola 6 aqui. Aí, eu vou passar pérola 3 e pérola 6. Novamente. Três. Três. Seis. Seis. Três. Passo de volta nessa. Aí, eu vou passar aqui, ó. Três. Seis. Três. Seis. Três. Vamos lá. Novamente. Três. Três. Seis. Três. Seis. Três. Seis. E três. Três. Passo de volta aqui. Aí, eu vou passar, ó. Três. 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 Passo aqui. Passo aqui. Agora, eu acho que já deu tamanho, hein? Vamos contar? Eu vou passar aqui, ó. Três. 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 Passei. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já deu tamanho. Então, eu vou pegar uma pérola número três. Vou passar nessa primeirinha aqui. Agora, eu coloco uma, três, uma, seis e uma, três. Pra fechar. E venho, dessas seis, eu venho pra essas seis aqui. Vou passar nessa três, nessa seis, nessa três e nessa seis. Ó. Passei aqui. E agora, eu passo nessas duas. E vou fazer a minha terceira florzinha. Três. Seis. Três. Seis. Três. Venho aqui. Vou passar três e seis. Novamente, coloco. Três. Seis. Três. Seis. E três. Três. Passo aqui, ó. Puxo bem. Vou passar nessa três e nessa seis. Puxo bem. Puxo bem. Novamente. Três. 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 Seis. Três. E três. Vou passar nessa aqui. Nessa seis. Passo aqui, ó. Três, seis, três, seis. Puxo bem. Puxo bem. Põe de novo. Três. Vem aqui. Vou passar nessa três e nessa seis. Puxo bem. Novamente. E três. 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 Passo aqui. Aí, eu vou passar três, seis, três, seis. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar minha florzinha. Pego uma pérola, três. Venho aqui na primeira pérola. Pego duas pérolas, três. Coloco três, seis e três. Saio daqui, venho pra cá. Passo nessa e nessa. Aí, eu passo nessa três e nessa seis. E começo tudo de novo. Vou fazer a quarta florzinha. Então, olha. Fazemos quarta, quinta e sexta. Vamos fazer mais três florzinhas e eu volto com vocês. Tô aqui, pessoal. Tô aqui, pessoal. Olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Estou no sexto. E aí, eu vou pegar, pra finalizar, uma pérola três, uma seis e uma três. E vou vir aqui na primeirinha. Na última, né? Certo? Aí, o que que nós faríamos? A gente viria aqui nessa três, na seis, na três e na seis pra continuar. Mas, a gente não vai continuar. Essa aqui vai ser o nosso meinho. Então, eu vou voltar, eu tenho que voltar nessa pérolazinha aqui. Então, eu venho nessa três aqui e nessa seis. Venho nessa três e nessa seis. E aí, dessa pérola aqui, saiu uma tirinha. Dessa outra pérola aqui, vai sair outra tirinha. Então, agora, eu volto a fazer aquela de três pérolas número três e duas pérolas número seis. Ó, três, seis, três. Volto nessa pérolazinha aqui. Aí, eu vou passar três e seis. Três e seis. Novamente. Três. Seis. Três. Seis. E três. Passo aqui, nessa pérolazinha. Seis. Passo três e seis. Coloco três. Seis. Seis. Três. Seis. Três. Seis. Se fizer com a pérola oito, vai ficar muito grande, tá, pessoal? Passei aqui. Passo na três, na seis. Na três. E na seis. Ó, um, dois, três, quatro. Falta mais dois. Falta mais dois. Então, vamos lá. Um, dois, três. 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 Seis e três. Passo nessa três. E nessas, seis. Vou colocar mais uma. Três, seis, três. Seis e três. Venho nesta. E vou passar aqui, ó. Três, seis. Três, seis. Aí, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é só fazer a emenda. Finalizar aqui a nossa florzinha. Eu vou passar na primeira pérolazinha aqui. Aí, a gente iria colocar uma pérola três, uma seis e uma três, certo? Só que, olha aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr uma pérola três. Passo nessa pérola seis aqui da florzinha do lado. Põe mais uma pérola três. E venho aqui. Aí, eu passo aqui, aqui, aqui e aqui. E agora, eu vou fazer uma outra florzinha saindo daqui. E aí, eu já tenho, ó. Uma, duas, três. Faltam mais três. Eu faço as três e volto aqui com vocês. Fiz, então, pessoal, o Vzinho. Aqui, ó. Vocês podem ver, depois eu vou mostrar a diferença das duas mantinhas, tá? Agora, nós vamos pegar... Eu passei nessa pérola seis, eu vou passar na pérola três. E vou colocar quatro pérolas três. Quatro pérolas três. Tô saindo dessa aqui, venho, passo nessas duas. Coloco mais quatro. Tô saindo dessa, venho e passo nessas duas. Ponho mais quatro. Tô saindo daqui, vou passar nessas quatro. Passo aqui, ó. Ponho mais quatro. Tô saindo daqui, passo nessas duas. Aí, eu tô saindo daqui, vou passar duas e duas. E assim, a gente vai contornando... A nossa mantinha... De renda francesa. Olha... Como ela vai ficando. Ela vai ficando desse jeito. E depois, é só fazer o arremate. Aí, vocês veem a nossa mantinha de renda francesa, feita separadinha. Aqui, pessoal, eu fiz com pérola oito, ela juntinha. Ela tem uma diferença, olha. Essa, a florzinha fica separada. Essa, ela fica mais juntinha. E ela, eu fiz com pérola oito, essa com pérola seis. Essa aqui, acaba ficando maiorzinha. Quase o mesmo tamanho, mas ela é um pouquinho... Um pouquinho, um pouquinho coisa maior, olha. Tá? Então, vamos aplicar no nosso chinelo, essa mantinha que a gente aprendeu hoje. Eu venho com a minha agulha e o fio de nylon. Eu vou aplicar aqui no meio. Eu seguro as duas pontinhas e puxo. A pontinha sem agulha, eu deixo pra cá e enrolo. Aí, eu vou enrolar aqui, né? Porque eu não vou usar agora. E vou começar a aplicar a mantinha do lado de cá. Então, pessoal, olha. Eu coloquei essa parte aqui pra cima e vou prender essa pérola aqui. Essa pérola, eu venho, coloco ela aqui. E vou prender aqui na minha tira e já vou encaminhar pra prender essa tira aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender essa pérola aqui. Que é a pérola que une uma florzinha a outra. Como ela fica bem no meio, então, ela vai centralizar minhas florzinhas na tira. Aí, fica mais fácil eu tá aplicando essa pérolazinha aqui. Então, eu venho aqui do lado. Aplico. Eu vou jogar lá pra cima. Pra poder caminhar com ela. Pra não ficar muito fio lá embaixo. Então, olha. Eu vou caminhar até aqui. Caminhei aqui. Aqui não vai aparecer o fio. Aí, eu subo do lado dessa pérola. Passo nela. E prendo. Prendo aqui. Vou fazer a mesma coisa. Agora, venho aqui, subo. Vou até aqui. Caminho. Aí, eu não puxo muito firme, tá, gente? Aí, eu venho aqui do lado da pérola. Passo nela. E prendo. Certo? Subo com o fio. Vou caminhar até aqui. Depois, do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito. E aí, eu vou fazer do outro lado, 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 eu vou fazer do outro lado. Vou prender essa última. Certo, prendi. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir próximo de onde eu desci. Vem aqui, pego meu fio de nylon. Cadê? Peguei. E faço um nozinho de arremate, novamente. Dois nozinhos de arremate. Novamente, três nozinhos de arremate. Passo aqui na minha pérola seis. E aí, é só cortar bem rente. E fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou soltar aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, quando eu terminar, eu volto com vocês pra vocês verem ela prontinha. E assim, pessoal, ficou pronta a nossa... Nosso chinelinho com mantinha de renda francesa. Uma rendinha mais delicadinha, tá? E que a gente conseguiu fazer com a pérola seis, porque a gente fez ela mais separadinha. Bom, essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima!